Agora eu quero ver rapaz, eu duvido, duvido alguém confundir com o Sassi Pereire agora É Papai Noel, Papai Noel Fala aí galera, Jorginho aqui e hoje é o seguinte Hoje eu vou fazer um vídeo sobre uma coisa que vocês me perguntam demais Tá sempre algum comentário, alguma coisa sobre, tá? Então hoje o vídeo é sobre o setup Vou mostrar tudo que tem aqui, porque eu comprei, se me agradou e se funciona Então vamos lá que hoje o rolê vai ser longo Então galera, antes de passar pelo rolêzão, pelo setup, eu quero só trocar uma ideia com você Você que tá aí de passagem pelo canal, às vezes caiu de paraquedas, tá vendo o primeiro vídeo aqui no canal Que se possível, esse assunto pode te interessar Se você curte esse tipo de conteúdo sobre hardware, às vezes também sobre smartphones Eu sempre trago aqui no canal, tá? Então, se você curte, considere se inscrever no canal É só esse botãozinho vermelho que tá aqui do lado que você aperta e me dá uma força Imensa pra continuar produzindo conteúdo Então, sem perder muito tempo, vamos pra cá Vamos dar um rolezão aqui agora no PC Então galera, vamos começar aqui o setup Fotinha com a morena Esse bonequinho aqui eu deixo sempre aqui Porque é nele que eu testo os macros das câmeras celulares, né? Então, já tá integrado aqui o setup, ele fica sempre aqui Tem o Hulk aqui boladíssimo Com a cara de mal dele E aqui a gente passa realmente, né? Vou começar aqui pelos periféricos Tem aqui o seguinte Esse aqui é um headset É um Revit H2002D Tem o vídeo dele, né? Vou deixar o card aí Por que eu tô com esse headset aqui? Ele é o headset mais comprado no AliExpress, né? É um bom custo-benefício, um headset barato E com boa qualidade Pelos testes que eu pude fazer, pelo uso que eu tô tendo dele no dia a dia Ele até me surpreendeu pelo preço que eu paguei nele Em que peça o tecido taxado Ele saiu um pouco caro e tal Mas ainda assim É um excelente headset Eu quero trazer outros aqui pra comparação Mas pra isso talvez eu tenha que me desfazer Talvez eu tenha que vender ele Pra poder comprar alguns outros, né? Da mesma faixa ali de preço Eu tô resolvendo isso Porque dinheiro é uma questão um pouco complicada Mas, a priori, esse headset aqui tá me satisfazendo muito, tá? Tanto em termos de microfone O microfone dele é destacável, né? Pode tirar daqui E a qualidade do microfone Muita gente que joga comigo tem falado bem, sabe? De quanto melhorou Do meu headset antigo Pra esse daqui Então, é um produto que eu gostei da qualidade sonora Que todo mundo que tá jogando comigo gostou da qualidade do microfone Em alguns vídeos Eu tô usando também o microfone dele pra gravar Principalmente quando eu falo sobre coisa que já tá acontecendo no computador Então eu uso ele pra gravar E o áudio, muito bom Tenho gostado bastante Aqui do lado A gente tem o mousepad Revit É um mousepad Speed Que eu me acostumei bem, tá? Mas eu queria que fosse um pouquinho maior Esse aqui é de 70x30 Eu penso em pegar um de 90x30 A própria Revit tem uma opção Control, né? De 90x30 Que parece segurar um pouco mais o mouse, né? Esse daqui eu tenho a impressão que às vezes o mouse Corre um pouco demais em cima dele E isso acaba sendo ruim em alguns momentos Então talvez eu troque por um Control Mas dependendo do que você joga O mousepad Speed tá muito bom Hoje, se tivesse um Speed de 90x30 Eu usaria Usaria numa boa Mas infelizmente a única opção que eu achei foi essa aqui de 70x30, tá? Eu gosto Mas eu queria um maior E aí a gente vai correr atrás disso nesse próximo ano que entra aí Esse teclado aqui é o Ryotoro Ghostwriter Prism É um teclado que eu peguei numa boa promoção, né? Que eu encontrei Que tem me satisfeito muito Tô gostando muito Ele tem esse apoio aqui que é destacável, né? Por imã Então eu já deixo ele aqui Gosto de usar teclado com apoio Esse teclado aqui Ele é um teclado mecânico Com switch Cherry MX Brown Aquele que você tem uma resposta tátil ali quando toca Não é tão zoadento quanto o Blue Mas não é tão liso também quanto o Hat Você tem aquela resposta ali quando você toca Eu gosto bastante dessa sensação O que eu não gosto nesse teclado Ou não é que eu não goste Não é mais um ponto que eu aponto como negativo É o fato de o layout dele não ser a BNT2 É um teclado com layout americano internacional Levou um tempinho pra poder me acostumar Hoje eu tô habituado a estar com esse layout Então eu não tenho mais problemas em utilizar o teclado Mas o que pega aqui é o seguinte É o fato de Caso eu precise Em algum momento Caso eu compre um teclado novo Com a BNT2 Ter que me reacostumar Com as teclas no layout brasileiro E aqui eu tive que levar um tempo Pra me acostumar com esse layout aqui Então isso pode pegar um pouco Fora isso Teclado muito Botei aqui atrás Um RAM USB Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui Olha aqui Duas entradas USB Que pega direto no PC Eu posso conectar um pendrive Mostrei isso aí no vídeo de unboxing dele Que abre Então já fica aqui Os pendrives já ficam aqui do lado Caso eu precise Eu só plugo aqui É muito prático Ele tem controles de mídia aqui também Que sinceramente eu não uso tanto Eu uso mais esse aqui de volume Que já fica aqui à vista Olha ali Mexeu aqui no teclado Ele já vai Mexendo ali Eu gosto de usar aquele ali O resto dos controles de mídia Eu não uso tanto Mas estão ali É melhor ter do que não ter Em todo caso Passando aqui pro lado A gente tem aqui O Logitech G502 Esse aqui eu gravei o vídeo dele Mas eu ainda não trouxe No canal Na data que eu tô gravando esse vídeo Então eu vou ver qual eu trago primeiro Mas esse mouse é uma delícia Fico sem palavras pra falar dele Porque ele tem tudo que o mouse Precisa ter Não tem uma crítica Pra fazer dele Não tenho A versão Lightspeed dele Que é a versão sem fio Que é a que eu gostaria de ter Acaba sendo muito cara Mas essa versão com fio aqui Ela já me super muito bem Tem botão aqui pra tudo que é gosto Tem botão aqui pra quando você joga FPS Pra você mirar E aí diminui o DPI No automático Quando você aperta esse botão Depois solta Isso aqui também funciona como G-Shift Ou seja, eu posso apertar aqui E aí meu botão Esse daqui vira de passar a música Esse vira de voltar Entre outras coisas É um mouse cheio de funcionalidades Gosto demais Provavelmente foi a melhor Uma das melhores aquisições Que eu fiz esse ano Na verdade os periféricos Os dois Eu adquiri esse ano E os dois Me satisfizeram demais Me satisfizeram muito Outra aquisição Desse ano E que eu gostei bastante Foi Esse monitor aqui Deixa eu ver se a câmera foca Pronto Esse monitor aqui Eu vou deixar um cardzinho Com o vídeo dele aí E é um monitor de 25 polegadas Ultra wide Por que eu escolhi esse monitor? Um monitor pra quem trabalha Cara Tipo Pensei muito na questão de produtividade O preço tava ali Tal Paguei Um pouquinho acima Mas Pensando em produtividade Esse monitor aqui Ele é lindo de trabalhar E também em jogos Vamos combinar Que aumenta a imersão Quanto mais tela Melhor E aqui você ganha Uma visão periférica Aqui Dá mais ou menos isso aqui Então a visão periférica Que você ganha Aqui é um pouco É grande né E Pra termos de trabalho Cara O fato de você poder Trabalhar com várias telas Aqui eu posso fazer isso aqui Tem outra aba do Chrome Aberta aqui embaixo Mas aqui eu posso usar Isso aqui E aqui por exemplo Pra eu editar um vídeo Eu edito o vídeo aqui Todo o material que eu preciso Arrastar pro vídeo Eu coloco aqui E aí eu vou trabalhando De maneira mais fácil Sem precisar minimizar uma coisa Maximizar outra As vezes eu tô fazendo Duas coisas ao mesmo tempo Eu deixo uma coisa em uma tela E outra coisa Ali em separado Cara Gosto bastante Gostei bastante Isso aqui foi das minhas melhores aquisições E tanto é que Eu já passei Achei esse monitor De 25 polegadas Um pouco pequeno Então Eu já tô pensando Em adquirir um monitor Um pouquinho maior Da ordem ali De 29 Talvez até 34 polegadas Vamos ver esse próximo ano aí Pra gente ver O que é que a gente consegue Aí de monitor Pra trazer pra você A cadeira É né Cadeirinha de cozinha Acabando com minha coluna Isso aqui é uma prioridade Inclusive Consegui uma cadeira nova Porque essa aqui Não tá dando mais Mas É o que a gente tem né É até colchado Olha aqui Dá pra poder acomodar bem Tem um buraquinho aqui Pra você Acabar com sua coluna Ficar velho um pouco mais cedo E É isso Vamos seguir aqui Com as coisas A caixa de som Que eu tenho É essa caixa aqui Da Multilaser Que nem é pensada Pra ser uma caixa de som né Era pra ouvir música mesmo Mas aí a caixa de som No computador quebrou A gente colocou aqui E assim que possível Eu vou trocar né Inclusive já comprei Uma caixa nova Que vai ter vídeo Aqui no canal Então fica de olho Tá É E essa daqui Ela supre relativamente bem Tem o volume alto Tem graves ajustados E tudo Eu prefiro Usar ali Usar o headset Mas Né Na maioria das vezes Como o fone Acaba muitas vezes Me incomodando até um pouco Eu uso a caixa de som Em grande parte do tempo E essa aqui não decepciona Tá Apesar que eu preferia Uma caixa de som Dedicada Pra computador mesmo Passando aqui Controlezinho do RGB Ali do PC Olha aí Olha aí Aí você apertou Vai trocando Isso aqui só diz respeito A parte ali dos fãs Né Mas eu vou chegar lá Tem um roteadorzinho aqui Né Pra gente Providenciar a internet Isso aqui foi A operadora que forneceu E aqui a gente chega Na grande estrela Que é O computador Em si E cara Tipo assim Esse aqui hoje Desde que eu comecei O canal que era muito diferente No computador Quando eu comecei o canal Eu fico bem orgulhoso Do que isso aqui se tornou Até porque Hoje eu tenho uma máquina Que dá pra fazer Basicamente tudo Ela me subiu completamente Hoje aqui Não preciso trocar nada Trocaria uma coisa ou outra Ou por capricho Ou por trocar algum Por exemplo Se eu trocar um monitor Pra um 2K Eu vou precisar de uma placa Que tanque 2K Então Eu teria que trocar Mas hoje Ele segura tudo Que eu preciso fazer Numa boa Esse monitor aqui Eu gosto bastante É o DT3 Hyperspace Monitor espaçoso Com espaço pra 10 fãs Como já tem 10 fãs Nele aí instalados Tem seus erros No gabinete Tem alguns erros Acho que o principal deles É o espaço Onde fica esses 3 primeiros fãs Eu tentei montar Montar o watercooler De 360mm ali E eu não consegui Porque a mangueira Entra em conflito Com os fãs aqui de cima Esse é um erro De um projeto Bobo E que pro preço Que se cobra Nesse gabinete Não poderia Acontecer algo Desse tipo Né Mas Tem algumas coisinhas Eu vou fazer um review Mais completo dele Mais pra frente Tem um vídeo de unboxing Onde eu já aponto Algumas coisinhas Mas No geral Ele me satisfaz Muito Um gabinete Muito Mas muito bom Mesmo Quantas fãs Eu tenho aqui 10 fãs Eu não sei por qual motivo A controladora Parou de pegar cores Eu vou ter que entrar Em contato Com Já entrei Em contato Com o vendedor Inclusive Porque ela funcionou As cores E do nada Parou de funcionar As cores Repara que aqui Se eu pegar o controle Aqui Dá pra ver Que tá funcionando Olha aqui Mexi Diminui ali O fluxo E ele Parou as fãs Beleza Mas Eu tô ligando E nada de pegar cor Olha aí Muda a cor Os fãs que estão Em uma controladora Os 6 aqui Eles mudam normalmente Os 4 que estão Na segunda controladora Eles não mudam Isso aí Eu vou ter que Dar uma olhada Com o vendedor Lá no AliExpress Pra gente ver O que é que pode fazer Aqui Passando aqui Pro coração No computador Que é o que funciona Mesmo Aqui dentro Eu tenho um Ryzen 2600 É um processador 6 barra 12 De segunda geração Poderia estar Com o 3600 Já que da segunda Pra terceira geração Muda E muda Muita coisa Tá Não é pouca coisa Não O 3600 Ele tem um salto Considerável Em relação ao 2600 Então se você tiver Na dúvida Entre um e outro 3600 Ele vale O preço a mais Com certeza Mas o 2600 Ele não deixa Na mão Não Tá É um bom Processador Junto com esse processador Tem uma placa-mãe Aqui Eu tenho uma TUF Uma Asus TUF Pro Game Muita gente Inclusive chegou aqui No canal Pelo vídeo Dessa placa-mãe E olha Entre ela E a Steel Legend Que é uma dúvida Comum E eu vou fazer um vídeo Ainda específico Sobre isso Mas eu escolhi E continuarei Escolhendo ela Tranquilamente Porque VRM é melhor E o que importa Na placa Pelo menos pra mim É desempenho Tá Então O fato dessa placa Aqui Tancar basicamente Tudo o que há Com fases mais robustas Aguentando com Mais tranquilidade Isso aí pra mim Já vale O preço pago por ela Fora Algumas outras Coisinhas aí Que Que a placa tem A mais É A única coisa Que eu me decepciono Não decepciono Mas que me deixa um pouco Irritado nessa placa É o RGB de 12V Né Hoje em dia A maioria dos equipamentos É 5V Eu acabei tendo que comprar Um adaptador Que tá lá no fundo E o adaptador Às vezes ele tem Alguns erros e tal Eu expliquei no vídeo deles O card tá aí Você pode pausar o vídeo E ir lá Dar uma olhada Mas Fora essa parte de iluminação Que é puramente estética Cara A placa é Show de bola Tá Tudo que ela precisa Ela traz Quanto a memória RAM Tá aqui ó Bem azulzinho Aqui do lado Tem dois pentes Corsair RGB Pro É 3.000 MHz Né Não Não são memórias Exageradas Mas pra meu uso Como eu ainda uso Tudo em estoque Então tá tudo Muito tranquilo O que tem aqui De exagerado É esse Watercooler É um watercooler De 360mm Tá aqui em cima É grande demais Eu não preciso De um desse tamanho Mas foi uma oportunidade De mercado Que apareceu E aí eu comprei Até pra ter um conteúdo Novo Pra trazer aqui no canal Né Watercooler Que não decepciona Porém No meu caso Ele não faz diferença Em relação a um De 240mm Por exemplo Porque Basicamente Não tem o que resfriar O 2600 Não é um processador Quente E aí Ele tá aqui É legal pra estética Tal Mas Não tem Super necessidade De uso De um Watercooler Tão grande Aqui brilhando Também A gente tem Esse SSD Aqui Que é um NVMe Da XPG De 512GB Isso aqui Me ajuda demais O computador Fica rápido Demais Com isso aqui Ele tem Boa velocidade Tanto de leitura Quanto de escrita Da ordem Dos 3500 Mas Pra mim Na leitura Ele tem coisa De 3000 Então isso aí Ajuda muito O computador Você liga Estrala o dedo E ele tá ligado Isso é muito bom Economiza tempo Né Que ninguém merece Você Ligar o computador E passar 2, 3 minutos Pra ligar Hoje em dia A gente já tem SSD A um preço Acessível Inclusive Eu tenho Um SSD De preço Muito acessível No fundo Aqui da máquina Ele não aparece Porque o gabinete Tinha fechado Lá atrás Mas eu tenho Um Golden Fiz de 1TB Que eu trouxe Já vídeo Aqui no canal E Ele tem me agradado Até então Junto com ele Eu tenho um Samsung Que eu peguei Por ser mais confiável De 500GB Onde eu coloco Meus dados Mas Que eu tenho Mais necessidade De guardar É o que eu não posso Perder Eu coloco no Samsung E O Golden Fiz Que é um SSD Mais em conta Eu uso Pra poder ter A opção ali De usar Mais como HD Colocar jogos E tal E ainda assim Sendo um pouco Mais confiável Do que o HD Tem alguns cabos Sleeved Aqui Coloquei aqui Mais pra parte estética Deu até uma bagunçada Ali do lado Mas Isso aí depois A gente ajeita A placa de vídeo Tem o suporte Que já vem com o gabinete Ele já traz o suporte Eu comprei esse cabo aqui É um cabo riser Pra poder ligar Na placa de vídeo E a placa É uma 2060 Que eu comprei recentemente Comprei usada Vendendo muito gente boa Inclusive A abração pro Christian Que vendeu a placa E Cara Gente fina demais E a placa Eu não tenho o que falar Funciona muito bem É um dos itens Que eu trocaria Pra um melhor Mas Que hoje em dia Ele me supre Vamos dizer Que 80% Muito bem Roda tudo Que tem atualmente Ali Do alto Pra cima Claro que você não consegue Com tudo topado A 2060 É um RTX De entrada Então Nada de Ray Tracing DLSS Pode até ser que funcione Mas Essa placa Não é pra isso Ela é pra você usar bem Mas os recursos Mais básicos Ali Ainda assim Trata-se De uma ótima placa Eu não sei se ficou faltando Alguma coisa No setup Mas Tá bem completinho Né gente Isso aqui Eu uso basicamente Pra trabalho Não tanto pra jogos Acho que se eu usasse Pra jogos Eu não teria gastado Tanto aqui nele Então O que manda aqui Primeiramente É o trabalho É como É como eu ganho O pão de cada dia Aqui E De quebra A gente tem um bom PC Que dá pra usar também Pra jogar Tem alguns jogos aqui Às vezes Nem sempre Eu jogo Quando eu posso Dar uma jogada ali Pra desestressar Pra aliviar E tal Às vezes eu jogo Pra poder fazer teste Trazer pra vocês Aqui no canal Mas Cara Pra quem trabalha O que eu uso aqui Basicamente Que é edição de vídeo Edição de imagem Ele funciona Super bem E É isso galera Se ficou alguma curiosidade Ainda Sobre O setup Deixa aqui embaixo Deixa aqui embaixo Nos comentários Que eu vou Chegar aí Vou responder E Eu vou ficando por aqui Obrigado a todo mundo aí Que assistiu o vídeo Obrigado a todo mundo Que se inscreveu no canal Pra dar essa força E até a próxima Tchau 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 Tchau